O que? Eu to bem com um monte de teia de aranha É sério? Tá vendo, ele tá surgindo umas coisas Uuuuh Ele tá ficando muito roxo São aranhas bem pequenas Porque eu amo você pra caramba Não posso nem jogar meu jogo que me hackearam Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Loverdosing Hashtag Tempo Real Se você é novo no canal e não sabe Vídeo em tempo real quer dizer que eu basicamente Gravo, edito e posto no mesmo dia Pra vocês verem o que eu fiz naquele dia Se você também não sabe o que é semana de Loverdosing É semana de vídeo todo dia Então toda última semana do mês Tem vídeo de segunda a segunda Eu saio do banho já faz uns 20 minutos Por isso que meu cabelo tá meio molhado, meio seco ainda Só vou deixando meu cabelo secar Naturalmente mesmo Pra reduzir o tempo aí de usar o secador Ainda mais que sábado eu vou retocar as minhas luzes Algumas coisas que vão acontecer hoje Primeiro Bora fazer almoço porque eu tô morrendo de fome agora É tipo meio dia E vai ser minha primeira refeição do dia Como vocês sabem eu faço jejum intermitente Desde que eu me conheço por gente Sério, minha vida inteira eu sempre pulei o café da manhã No vlog que eu fiz que a gente tava indo pra Key West Vocês viram que eu comi um donut de manhã Gente do céu Comi porque eu não sei Vou comer um donutzinho pra dar uma forcinha Pra Key West tá... Gente, mas eu passei mal naquela estrada Isso a gente não mostra no vlog Deveria ter mostrado Cara, eu passei muito mal Muito mal, tipo real Então isso mostra que o corpo realmente se acostuma Mas aí também chega a hora do almoço Meu filho, eu quero comer tipo o mundo Então vou fazer o almoço que daqui a pouco o David tá chegando E eu tô assim um pouco preocupada Faz uns 3 dias que meu dedo ele tava doendo um pouquinho Mas eu achei que sei lá, era algum pernilongo que picou E sei lá, não liguei muito No dia seguinte ele ficou um pouquinho mais vermelhinho Aí eu falei, bom eu sou bem branquinha né Qualquer coisa, eu esbarro e tal Já tá ficando vermelho Até que ontem, depois da correria do dia inteiro gravando editando Eu fui arrumar as coisas da cozinha Eu olhei pro meu dedo Aí eu fiquei, ok Alguma coisa não tá certa Olha só essas manchas Ó, tá cada vez aparecendo mais manchas Olha aqui Agora ele tá ficando muito roxo meu dedo Eu tô muito preocupada já Gente, meu dedo ele tá ficando roxo Olha só E tá muito bizarro Porque ele tá ficando bem roxo Antes era só tipo um pontinho Agora tá espalhando pro dedão inteiro E tá indo pro dedo do lado também Então eu tô muito preocupada Tô achando que sei lá, talvez fui picada por uma aranha E tá ficando umas coisas bem estranhas no meu dedo Então assim que o Davi chegar Como eu tenho um médico em casa Essa é uma das vantagens Se tem um médico em casa Eu vou falar pra ele analisar Primeiro meu dedo certinho Pra ele ver o que ele acha E se ele achar que... Não, é tipo uma coisa mais tensa aí Basicamente eu vou ter que ir pro hospital Ver o que tá acontecendo com esse dedo que tá ficando roxo Não queremos perder nosso dedo, não é mesmo? Então é isso Esse é o roteiro da hora Um dia estamos lá na praia paradisíaca No dia nosso dedo tá quase caindo, né? Mas é realidade da vida, né? Não são todos os dias que são fluís E essa é a graça da vida, né? Porque aí você aproveita ainda mais os dias bons E como eu não como de manhã Quando eu vou cozinhar É a primeira hora que eu vim pra sala, né? Porque eu fico trabalhando lá no escritório do quarto Aí eu abro aqui Porque eu amo essa vista Gente, eu acho muito legal Que muitos de vocês falaram, né? Que parece a vista de Saint Martin E tanto que no tour por esse EP É uma das primeiras coisas que eu falo Que eu fiquei chocada Porque a vista é idêntica Até o formato da piscina É igualzinho de Saint Martin Então eu gosto muito de abrir essa janelona Porque a cozinha fica logo ali Ali, ó gente As cadeiras feias Aquelas capas que a gente vai trocar Então a cozinha fica logo ali E aí eu cozinho vendo essa vista linda Se você não viu o tour Eu fiz tour ontem, tá? Aqui pela cozinha Mostrei... Ah, olha só Alguém já assaltou o bolinho de manhã, né? Migalhas aqui Ou seja Alguém assaltou Acho que antes de ir pro hospital um bolinho Não, mas tá certo Tá muito gostoso, sério E... Então eu vou fazer o almoço E acho que eu vou fazer Esse daqui que o Davi ama Gente, esse negócio Se chama paraíso no envelope Se chama Unicorn Frappe Eu encontrei isso no Walmart E pra vocês terem uma ideia Tá todo mundo Os gringos estão tudo doido por isso daqui E não tem no Walmart Tá tipo assim, sold out Tá tão assim A galera tá tão viciada Que as pessoas que tem Estão vendendo no eBay Por 20 dólares Um pacotinho desse Sendo que o preço é tipo Um dólar cada um Então é um... Como se fosse um milkshake Ele tem sabor de chiclete Ai, nossa, muito bom Vou fazer pro almoço Pra vocês verem como que ele é E é isso então Bora cozinhar Prontinho, gente Franguinho, batatas picadas Agora que eu reparei Que teve um outro vlog Que eu mostrei pra vocês Fazendo isso Eu não cozinho só frango, tá? É que foi coincidência Que os dois dias Que eu tô cozinhando aqui O frango Eu tô gravando pra vocês Mas... Au! Isso, Lohane Encosta ali Boa! Alô? Eu não posso contar, né, amor? Mas conta Eu tô curiosa Não Espera eu chegar Eu tenho uma boa notícia Quando eu chegar Tá, só dá uma dica Não, porque senão é ruim Ah, então por que você fez isso? Porque eu amo você pra caramba Então por que você deixou curiosa? Não, não vou contar nada Tchau Que chato que tu é Alô? Eu sei que você tá aí Ah, você acha que eu não tô escutando o carro, né? Nooo! E quando você escutou? Escutando, ué Tá, então basicamente eu não vou contar Vou esperar que eu cheguei Você ganhou dias off? Eu não posso contar as minhas coisas, sabe? Ah, eu acho que é isso Você pensou um pouco Eu acho que eu descobri já Voltei Gente, então Basicamente a surpresa Ai, eu tenho que parar de falar basicamente Gente, eu vou parar de falar basicamente, tá? A partir de agora eu não vou mais falar basicamente, tá? Acabei de falar, mas... Eu também não vou mais Ó, cada vez que a gente falar basicamente Qual vai ser? É, quem falar primeiro o que vai acontecer? Quem falar primeiro basicamente vai ter que dar 20 dólares pro outro Que podre! Pô, uma da hora! Então quem primeiro falar essa palavrinha aí que vocês já sabem Aí ferrou Mas então Eu já ia falar Sério? Nossa! Então gente, essa surpresa Eu tô resumindo Essa surpresa que o Davi falou que ia fazer É que ele não vai trabalhar amanhã Uhul! Nossa, gente! Mó surpresa boa! Mas, gente! Ela nem gosta de estar comigo, gente Ela falou assim Mó surpresa lixo Eu odeio isso! Nossa! Eu não falei isso! Mas, vocês viram que eu falei no telefone Ah, você não vai trabalhar amanhã? Você ganhou dias off? E aí ele falou Não, é outra coisa Aí eu já comecei a pensar Sei lá, ele vai me levar pra jantar no lugar Eu te levo agora Quer jantar? Eu te levo ali de jantar pra comer um dogão Oh, se tivesse um dogão Eu também iria É, o Davi vai me diagnosticar agora Essa é a vantagem de ter um médico em casa, entendeu? Um médico de graça Então deixa eu colocar aqui Para ser diagnosticada Gente, minha consulta vai ter que ser no chão Porque a luz tá ruim ali É uma consulta japonesa? É uma consulta ala Tóquio E dói? Tá vendo? Tá surgindo umas coisas aqui E você sente alguma... Alguma dor associada quando você mexe isso? Não Aperta a minha mão bem forte Pra que eu não perdi sensibilidade? Se eu faço assim Isso aqui só pode ser alguma picada mesmo De algum bicho tipo aranha Alguma coisa assim porque... Nossa, tá vendo aqui? Tem um furinho ali, né? Só tá amarelado aqui Eu já até mostrei Porque eu tava usando aquele tempero de frango Aí ele fica amarelado o dedo A gente... Você tem que testar Para ver se ele fica mais rosinha Quando você coloca em água fria Hum, tá Porque isso é muito comum em mulheres Quando você coloca na água gelada Aí o dedo fica meio que assim Formigando um pouco E fica bem rosinha, sabe? Então vai lá testar Tem algumas coisas autoimune Que quando você coloca na água gelada Você viu que eu quase falei Eu quase disse Quase falou Que quando você coloca na água gelada Aí tem uns anticorpos Que eles fazem com que Seus vasos sanguíneos Fiquem assim menores, sabe? Então vendo a diferença? Olha esse dedo Com este dedo Dá pra ver? Parece uma queimadura um pouco É, mas... Parece uma picada Mas não é queimadura Porque não tem aquela casquinha Que forma por cima Ah, e você não se queimou também ultimamente Vamos fazer este teste do Davi E colocar na água gelada Não, mas coloca a mão inteira Vamos ver Sim? É Tá Aí vamos tirar Aí vê como é que fica a coloração da sua mão Não, tá igual É por isso que eu falo Só pode ser alguma picada Que diferença nenhuma Não tem nenhuma outra explicação Porque senão Seus dedos iam estar um pouquinho azuis Sabe? É que nem quando você tipo Corta a circulação Tá vendo que ele fica bem vermelho assim? Sei Você teria mudanças assim Ou estaria um pouco assim, ó Tá vendo bem onde eu tô cortando? Como ele tá ficando mais branco? Uhum Você tem duas ateres Que tão dando sangue pra sua mão aqui desse lado E tá bom Tá bem forte Ó, toca aqui O seu pulso ali Sim Pior, gente Eu coloquei no Google Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque você coloca Eu tô com gripe no Google Eles falam que você tá morrendo Mas eu coloquei tipo Picadas de aranha O cara falando no Google assim Suei um pouco Morte É um sinal de morte Já contrata a funerária Mas eu coloquei tipo A maioria de picadas de aranha assim É, e você tava mexendo Vai ficando preto Até a pessoa perder o dedo É, exatamente Esse é um dos sinais Ele começa a ficar gangrenado, sabe? Mudança de cores Por isso que é importante ver isso rápido Então você acha que a gente vai no hospital agora? Ah, eu acho que é bom Porque não pode ficar esperando Tem que passar Você não sabe o que pode acontecer Tem que fazer isso Porque você tava mexendo naquele bar, lembra? Quando eu fui gravar o tour pra vocês naquele bar Tinha muitas aranhas lá Eu tenho heracneofobia Mas eram umas aranhas bem pequenininhas E elas estavam na câmera Aí eu fiz assim rapidinho Mas eu achei, ah, tão pequenininha Mas vai que elas eram os filhotinhos de alguma tensa Pode ser, né? É verdade Então deixa eu pegar meu tênis, minhas coisas E se arrumar E olha que vlog legal, né, gente? É aquilo que eu falei pra vocês Onde a gente tá em Key West outro dia no hospital, né? A vida é assim E aí na volta, como recompensa A gente almoça e toma o nosso milkshake de unicórnio Vocês vão amar muito Calma aí, antes de ir O Davi quer fazer umas pesquisas no computador Do quê? Da mordida? É Então vocês acham que médico, tipo assim Memoriza todos os livros e nunca esquece nada? Não é assim, gente, a realidade A gente sempre tem que tá consultando as referências, né? Então essa aqui é uma referência Que todos os médicos daqui usam Se chama up-to-day Aí tudo que a gente tem de dúvida A gente joga aqui Ele mostra imagens Mostra que tipo de teste você faria Porque não tem como saber tudo Porque cada dia a medicina muda muito São muitas coisas novas que saem, sabe? Então tem que tá sempre se atualizando O que eles dizem é verdade Isso que eu não entendo Aí você vai lá fazer a prova E eles não deixam com consulta É, porque você também tem que saber, por exemplo Se a pessoa tá tendo ataque adíquico Você tem que conhecer os sintomas Ah, calma, deixa eu ir no Google É só estudante de medicina que tem acesso a isso? Estudantes de medicina, médicos Pessoas que trabalham nessa área Mas tipo, eu não teria acesso a isso Eita Não, você não tem Mas você pode entrar pelo meu se quiser Aeee Vou entrar aí Ó, uma mordida de black widow Olha, mas pior que tá com esse bagulhinho aqui no meu dedo É, tá parecendo um pouco Tá parecendo isso Ó, the blanch circular patch with the surrounding red perimeter Ele tem que ter uma coisa meio vermelha em volta Mas essa aqui é uma red back spider Vê se você vê isso no seu Nossa, pior que tá aparecendo um pouco Esse não é, esse aqui tá super inchado Tá vendo? Tá tipo, subindo É, mas tá ficando alto relevo esse negócio que eu falei pra você tocar Tá ficando alto relevo Tá ficando um pouquinho, é Aqui ó, por exemplo, Estados Unidos É esse tipo de aranha que você vai ver Aí no Canadá, na Austrália, sabe? Então você vê quais são As espécies de cada área Pra você meio que tá de olho naquilo Ó, tá falando que o diagnóstico só vai ser uma suspeita A não ser que o paciente viu A aranha picando mesmo E eu não vi, eu só vi aranhas perto Então eu não posso falar que ela me picou Isso que é o difícil mesmo Imagina se fosse Ela era bem pequena, mas tinha tipo umas 50 É sério E se a gente for lá agora e tentar ver se ela tem lá E eu posso tirar uma foto? Eu tento te mostrar pra ver se a aranha tá lá Aí a gente já vai pro hospital, porque eu posso mostrar a foto pra eles Gente, então chegamos aqui na área da piscina Quem viu o tour pelo prédio reconhece Se você não assistiu, clica nesse card Cuidado pra não sujar o pé Tá E vou tentar mostrar pro Dami E é, parece que tá bem deserto mesmo Foi daquele outro lado ali que eu vi as aranhinhas Não sei se elas estão ali ainda Eu tô vendo um monte de teia de aranha É sério? É Foi aonde você viu? Foi bem aqui Ó, viu elas aqui, ó É, essas mesmo Tem uns bichinhos, ó Aqui, ó Um monte de bichinhos Vocês tão conseguindo ver, ó, umas coisinhas Aqui, ó Ó, aqui ela Tá vendo, amor? Qual? Essa aqui? É Só pode ter sido isso, porque você ficou aqui com a mão aquele dia, né? Fica aí, depois eu vi que tinha umas na câmera São aranhas bem pequenas, né? Então, eu acho que são filhotes isso Você não acha? Tá parecendo que sim Bem pequenas mesmo Mas dá pra ver que é aranha, porque elas tem um bumbum grande atrás, sabe? A parte de trás É Aí é meio marrom, sabe? Mas tá coçando essa parada Vamos ver como é que é Tem um bumbum aqui também, ó Vamos ver o bebê Brown recluse baby Olha, tem as pernas bem longas, sabe? Olha, por exemplo, aqui, ó É, mas... Mas essa aqui tá grande já Esse é o problema É, não é que é essa O que? Aí eu tô aqui filmando o bar E tem um tio ali mó curioso Falando assim Ô, o que você tá filmando aí? Eu tô filmando as aranhas, tio Não quer que eu mostre as evidências? Tá aqui, ó Um bar cheio de aranhas É, porque ele deve ser o dono delas É Que quer que elas dominem o prédio aqui É Aí o cara mó O que você tá filmando aí? Eu tô filmando o que eu quero Bom, então Vimos Eu não curti isso, não Vimos as aranhas Pelo menos se ele perguntar Eu tenho que mostrar um pouquinho aqui dela E agora então vamos pro hospital, né? Pra ver Aí tem uma história interessante Pra quem é de Curitiba vai me entender A história é o seguinte Quem é de Curitiba sabe Que quando você abre seu armário Ou suas gavetas Você sempre tem que olhar por aranhas Porque em Curitiba tem muita aranha marrom Então eu sempre checava Mas elas são muito espertinhas As aranhas marrom Porque elas se fingem de morta, sabia? Sério? Elas se fingem de morta E depois elas te picam Se você, tipo, meio que ameaça elas, sabe? Então elas são bem tensas lá Vários amigos meus já foram picados Por aranha marrom lá em Curitiba E é luminosa? Não lembro se era ou não Mas é tensinho, sabe? Dóido Ai, ninguém sabe que o Davi não tá ali, né? Ai, besta! Eu tava olhando ali, otário Porque eu sou um susto Se você sabia Porque eu sabia que você ia aparecer ali Ah, aí vem do outro, né? Bora lá pro hospitalzinho Porque agora tá mais assim Agora que eu lembrei dessas aranhas Agora é mais assim Real que eu acho que foi Eu mando elas se me picaram Eu tenho quase certeza Tenho quase certeza Que elas são as bebês De uma maiorzinha lá Porque se o trem tá ficando roxo Né? Bom não é? Né? Bom não é? A gente parou aqui no Dunkin rapidinho Porque parece que hoje Eles liberaram uma nova bebida Que se chama Cosmic Kulara Nem sei o que é isso Mas eu vi que tem um Que ele é de algodão doce Então eu quero muito experimentar Vou mostrar pra vocês Calma aí Um brinde de cair pro hospital, entendeu? É, sabe que nem as crianças Têm que receber tipo um pirulitinho Alguma coisa que eu não vai no médico Alô, recebem uma coisinha de algodão doce bonitinha É, que eu tô com fome Eu nem almocei ainda Tadinha E aí tá doentinha, né? Com essa tranqueira Olha, nossa Tá ficando pior cada vez mais Meu pai do céu Bom, se cair Pelo menos eu sei fazer umas suturas Na louca Para! Ó o cara gorando o meu dedo aí, ó O universo não quer que eu Toma essas coisas bonitinhas, não Porque de todos os sabores A tia falou que justo esse não tinha É, tinha todos os outros Tá, bora pro hospital então Que raiva Querendo só uma coisa pra me animar Antes que o médico fale alguma coisa tensa Mas, né? O universo não quer Então... Ai! Ai! Pá! Caramba! Idiota! Tá casado com o Davi É por isso que eu tenho coisa no coração Por causa disso Oi? Por causa disso que o meu coração é zoado Chegamos então, gente É, esse daqui Você não fez votação nesse hospital não, né? Não é isso não Como que é pra você? Porque tipo, eu vou entrar no hospital e pra mim é mó negócio assim Mas pra você é esse ambiente de trabalho Como que é pra você essa sensação? Ah, pra mim é moleza, sabe? Eu já meio que sei o que esperar E já meio que saberia o que fazer nas circunstâncias Pra avaliar que a pessoa tem, né? Eu nunca fiz rotação em sala de emergência, né? É uma rotação separada essa Talvez eu faça no futuro Mas eles trabalham muito com isso, sabe? Ver o que a pessoa tem Aí tentar estabilizar a pessoa E aí mandar pro especialista necessário, né? Aqui tem calçada ou não? É bem interessante porque cada especialidade tem o seu jeito, né? Que você trabalha com as coisas Agora que eu tô fazendo medicina interna É bem diferente das outras especialidades Como a gente tem que fazer as coisas Mas no final do dia é muito interessante como Você sempre tem que saber um pouco de cada área Que você não pode ser só Ah, é só a minha área e acabou Não, você tem que saber um pouco de tudo Porque medicina tudo junta, sabe? Por isso que você tem que fazer rotação em várias áreas Pra você não ficar, tipo, só alienado na sua área E a questão de, tipo, por exemplo Eu vou entrar agora no hospital e eu não vou, tipo, abrindo portas e tal Porque é, tipo, mó restrito Aí como que você se sente sabendo que você, quando você tá na rotação Você pode, tipo, basicamente entrar em qualquer coisa e tem acesso a tudo Ou não qualquer coisa também Ah, então se tem áreas que eles não podem Por exemplo, quando eu trabalhava naquele hospital bem grandão aqui Você não pode só abrir em qualquer porta, sabe? Ele abre muitas, mas não tudo, por exemplo Eu achei que você só podia ir entrando em tudo, assim Não, tipo, cuidados intensivos pra recém-nascidos, não Não, por exemplo A doida achando já que ele podia entrar em tudo, né? Não, quem dera Tipo, uh, acesso ilimitado a todas as áreas Tá, a gente tá perdido, como sempre Eu tô achando que ali, né? Também tinha um detector de metal Gente, olha só, a primeira coisa da porta, ó Proibido armas Que bom, né? Que bom que não deixam armas no hospital Gente, então já saí da consulta Obviamente não posso filmar lá dentro, né? Mas basicamente, gente E eu já falei isso pra vocês várias vezes Sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos Que além de ser caros Quando você vai em emergência e tal Não espere alguma coisa de outro mundo, não, tá? Quando você vai na emergência Eles só querem saber que você não vai sair morto dali Basicamente isso E só querem te estabilizar E te mandam um bazar pra outros especialistas Então eles não vão realmente cuidar Ou, tipo, ir a fundo do que você tem Pra eles, se você tá estável, é o que importa Foi até o que aconteceu quando eu entrei no hospital E tive que ir correndo pro hospital Que eles estavam com suspeita que eu tava tendo ataque cardíaco e tal E aí, basicamente, eles nunca nem me deram um resultado naquele dia Eu tive que passar meses indo de médico em médico cardiologista Pra descobrir o que eu tinha Porque naquele dia eles só falaram Ó, você não vai morrer, tá? Seu quadro tá bem, então você pode ir pra casa E foi basicamente o que aconteceu aqui agora hoje também Eles estão com suspeita de picada Então só me passaram um monte de inflamatório Mas falaram pra eu marcar um dermatologista Pra eles poderem ver certinho Pra, no caso, talvez tenha que fazer uma biópsia De um pedacinho pra ver e tal Aí daqui umas semanas vai chegar a conta, né? Nada baratinha Mas faz parte, né, gente? Então a gente vai voltar agora pra casa E marcar um dermatologista Não sei se vai ter nenhum aberto hoje Senão a gente vai correr pra lá amanhã É com emoção que fala, né, gente? Vocês escolheram, gente, a emoção Agora não pode sair, né, gente? Tem que aguentar aí com a gente É com emoção, então bora voltar pra casa Vocês já foram picados por aranha alguma vez? Se alguém já foi picado Me conta aqui quais foram os seus sintomas Como você se sentiu? Se era uma aranha venenosa? Como que foi? Se seu dedo tá bem? É isso, tô preocupada Coisa bem interessante agora Que a Lô falou de dedo, né? Quando eu fiz minha rotação mês passado no hospital O médico sempre enfatizava assim Gente, se a pessoa vem com algum problema de mão Vocês não podem ignorar esse problema Porque a mão é muito importante Porque é o seu... É tipo a área do seu corpo onde você trabalha, né? Sim Então vocês têm que levar isso muito a sério Porque não só é importante pro paciente Mas se você não diagnostica uma coisa E você perde aquilo Você pode ser processado pra até um milhão de dólares, sabe? Porque é muito importante Faz parte do seu trabalho Pra você ter o seu sustento, sabe? Claro, e tipo, gente Se meu dedo tá ficando roxo Não é um bom sinal, entendeu? Tá falando que alguma coisa tá errada Mas eu quero mostrar pra vocês Que assim Você tá no hospital Tá tudo dando ruim Mas na frente tem um cara andando de jet ski Depois da ilha Que da faculdade de medicina Que tinha a vista mais linda pro mar Acho que esse é o hospital Com a vista mais linda que eu já vi na minha vida Olha isso Lindo demais, mano Chegamos então, gente Comprei o remedinho Vamos marcar dermatologista E amanhã continuamos a saga do dedão aqui Pra ver o que vai acontecer Então agora bora almoçar Porque a gente nem almoçou ainda É um almoço barra janta E fazer o Unicorn Frappe Que eu devo tá doido Se vocês verem isso no Walmart Comprar na hora Comprar Se você não gostar Se você estiver em Miami Que aí são os nossos É, se você estiver em Miami Só manda assim Uma mensagem no DM Lô, achei aqui Ou então se quiser comprar E guardar pra mim Assim Você vai ser minha melhor amiga pra sempre Tá? Porque eu tô viciada Demais Então basicamente se quiser Isso E aí eu uso Esse bagulhinho Que eu comprei O dono do trapetinho Eu falei Meu, eu preciso ter um desse Na minha casa E aí você só coloca gelo Aqui dentro O pozinho mágico E leite Acabou O que ele acha? Demorei mil anos pra fazer Tá? Tive que pegar umas receitas Obrigado amor E uns ingredientes secretos Cadê o outro copo? Tá lá É meu Não são os dois pra mim Que você falou que eu sou Mó importante pra você? Vai tá Experimenta logo Fala O que você achou Véio Isso aqui é muito bom Cara Parece que eu tô tomando Um monte daqueles chicletinhos De algodão doce Sabe? É a melhor coisa do mundo Nossa cara Sério gente Eu amo Você tem que pegar Mas não se vocês pegarem De Miami Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso Loverdose de hoje Que deu assim Uma curva né? Que não estávamos esperando Mas faz parte Quando a gente grava vídeo Em tempo real O vídeo todo dia Amanhã eu acho Que eu vou gravar pra vocês Em tempo real E liberar O vídeo dos carros Eu vi nos comentários Que vocês querem muito ver Então amanhã O Davi tá de folga Então eu vou tentar pegar ele Pra gravar Esse vídeo pra vocês amanhã Então não se esqueça De se inscrever no canal Dá joinha no vídeo Tá bom? Ativa aí o sininho Com os dois negocinhos Pra o YouTube te notificar Pra você não perder Nenhum vídeo Dessa nossa semana de Loverdose Eu vou aqui editar Enquanto o oficial Dali vai jogar Fifa Tô tentando né? Mas tá dando val Lembra que alguém hackeou Minha culpa Gente Hackearam a conta do Fifa Do Davi Não hackearam só meu site Como a conta do Fifa Do Davi Fiquei chocado É velho Poxa Não posso nem jogar meu jogo Que me hackearam Cara Um beijo a vocês Até o próximo vídeo Que no caso É amanhã Tchau Eu sei que você não vai tomar Que você não tem coragem Eu sei que você não tomou Você sabe Você sabe Que se você tomasse Você ia perder o acesso Eu também Coitada Você ia perder o acesso ao Fifa Tchau Tchau O que é isso?